Eu tenho aqui pra você de casa uma história que amedronta qualquer ser humano. E é dessa forma que a gente inicia o Balanço Geral Manhã. Diante da clara evidência de facções criminosas atuantes em Teresina, a população tem medo. Eles marcam territórios. E esse caso tem a ver justamente com isso. Presta atenção aqui. Exatamente no dia 21 de fevereiro do ano passado, um homem foi vítima de tentativa de homicídio no bairro Parque Vitória, zona sul da capital. Dois homens efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra essa vítima. E a motivação disso seria porque integrantes de uma facção criminosa suspeitaram e imaginaram que essa vítima era informante da polícia. Fato totalmente descabido e inexistente. A facção tinha decretado a morte desse homem. E a prova que eles tinham, você não vai acreditar, era que a vítima curtiu uma foto de um policial numa rede social. É inacreditável. E antes de tentar matá-lo, os criminosos picharam a casa dele com ameaças. E a expressão X9, você aí de casa conhece, que significa na linguagem popular, delatou, pessoa que trai a confiança de alguém, é o cabueta, gente. Eles quase mataram esse rapaz. Ao todo, foram seis tiros, mas ele sobreviveu. A polícia, a partir desse crime, traçou uma linha de investigação. E ontem, efetuou três prisões. A do mandante do crime, líder dessa célula de facção criminosa, que atua no bairro Parque Vitória, o Scoob. Conhecido como Scoob, líder lá da região. Não, o homem que forneceu a arma de fogo usada no crime e ainda o suspeito de ter ajudado nessa fuga dos executores do crime. Ainda são procurados dois homens, que seriam aí os reais autores desse crime, os executores. Quem disparou? Quem disparou contra esse homem que é inocente? Essa galera aí do mal foi presa numa residência na região e outros dois estavam lá com ilícitos. E também foram presos. Está aí na imagem para você. Só que em flagrante. O delegado, Leonardo Alexandre, que está à frente desse caso, dessa investigação, tem informações para a gente agora na tela do Balanço Geral. Amanhã. A Polícia Civil, por meio da 4ª Delegacia Seccional da Capital, deu cumprimento a três mandados de prisão preventiva e mandados de busca e apreensão relativos ao crime de tentativa de homicídio. Fato ocorrido em fevereiro de 2023, na ocasião em que integrantes de uma facção criminosa, por entenderem que a vítima era colaboradora da polícia, determinaram a sua sentença de morte, no que se convencionou chamar de tribunal do crime. A vítima resistiu aos ferimentos e a partir daí foi instaurado um inquérito policial. Resultou na prisão de três indivíduos envolvidos diretamente com a prática do crime e na prisão de duas outras pessoas que estavam em poder de substâncias entorpecentes de uma moto roubada. Desse modo, totalizaram-se cinco prisões, três relativas ao crime de tentativa de homicídio e duas prisões pelo crime de tráfico de drogas. Dois desses presos já se encontravam recolhidos ao sistema penitenciário, tendo em vista já ostentarem outros processos criminais. Com o desenrolar da operação policial de hoje, o inquérito se encontra finalizado do ponto de vista da autoria e materialidade, será encaminhado ao Poder Judiciário para as providências legais. Tá aí, gente. Imagine o desespero de qualquer cidadão nessa Teresina, nesse Piauí. simplesmente esses malucos deduziram que esse homem era X9 da polícia. Julgaram ele no tribunal do crime, deram uma sentença de morte. Essa vítima levou seis tiros. Seis tiros simplesmente porque eles imaginaram, deduziram que esse homem era um informante da polícia porque ele curtiu uma foto de um policial nas redes sociais. Isso é loucura. Atentaram contra a vida de uma pessoa. Com que prova? A prova? Uma curtida numa rede social. Isso é alarmante. Isso me deixa desesperado. E você aí de casa? Imagina, você tá numa região de facção, um maluco desse observa o teu comportamento e acha que você aí de casa está colaborando com a polícia ou imagina ainda com uma facção rival e planeja a tua morte. Isso é desesperador. A segurança, mais do que nunca, deve ir em cima dessas células de facções que vieram de outros estados e se implantaram aqui na capital, aqui no Piauí. Estão tocando o terror aqui na população. Imagine o desespero desse homem, gente, sendo atacado, alvejado, seis tiros sem nem saber por quê. A casa dele, tá aí, ó, a foto da casa dele. Aproxima essa foto aí pra mim. Tá escrito X9 vai morrer. Uma clara ameaça a um homem, gente, que estava apenas vivendo nas redes sociais como qualquer outra pessoa, curtindo uma coisa que outra com lá. Do nada, gente. Muito aleatório. Isso é uma loucura. A polícia foi atrás, investigou, prendeu, três, entre eles, o membro aí, ó, o líder dessa facção criminosa, o Scooby, de Vido Perigoso. Mais de uma investigação atrelada ao nome desse faccionado. São as facções criminosas tocando o terror aqui em Trezina, na capital e em todo o Piauí. Isso serve de alerta a você de casa, às autoridades. Quantas pessoas aí não estão sendo mal entendidas por essas facções? Como é viver num terreno desse, num território, numa região dessa, sem você saber o que vai acontecer? Sair de casa e ser aí tido com um X9 ou de uma facção rival e ser morto à toa. Perder a vida à toa. Isso é preocupante, meus amigos. Eu quero saber de você aí de casa. 86-998-0165-91. Como é que você se sente? Sensação de insegurança, não é verdade? A polícia foi em cima e prendeu esses três. Mas antes disso, esse homem foi alvejado, quase perdeu a vida, seis disparos. vivedor, viu? Seis disparos. Mas sabe por quê? Inocente, gente. É uma pessoa inocente. A pessoa ser alvejada seis vezes, seis disparos por nada. Isso é loucura, viu? É de deixar qualquer ser humano desesperado.